Tchau, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Olha o corpo dela, né? Nossa, maravilhosa. Você cuida bem da alimentação, né, Ana? É, eu tenho uma rotina de boa alimentação, uma rotina de exercício físico, faz parte da minha vida há muito tempo, né? Eu lembro da época de Yara, a gente se via direto lá. Ai, nem lembro. E aí eu tento passar isso pra minha filha porque é importante, né? Que gostoso. E os pais são os exemplos. São, com certeza, a referência, né? Isso, fica muito mais fácil. Se os pais fazem, fica mais fácil para fazer para os filhos também, né? É verdade. Graças a Deus, ela tá indo bem na introdução. Doutora, é cara e eu sou péssima na cozinha, gente. Quem me segue aí sabe. Verdade, eu vejo até as duas cozinhando juntas às vezes. Ela me ajudou super, 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 super. A consultoria da parte da introdução alimentar, não, sensacional. Foi importante. Muito, muito. Ajudou, Ana Luísa. Não, tudo, tudo. Completamente. Porque são muitas informações. É um mundo totalmente novo. São informações, assim, que muitas vezes a gente não consegue ler tudo ou assistir vídeo. Então, ter uma pessoa específica pra esse assunto, que vai sentar lá com você e vai como se fosse fazer um resumão geral. Mas um resumão com muitas informações, nossa, ajuda demais. Isso. E te dar o que você precisa, né? Pra neném escutar a sua rotina, como que é a sua vida. É bem particular, né? Esse trabalho. Que legal. Karen, muito bom. Como a Ana Laura, né? Falou, tá sendo super importante no caso da Ana Luísa. Introdução alimentar só depois dos seis meses ou antes? Como que funciona? Então, o indicado é começar, sim, por volta dos seis meses. Por quê? Tá. O bebê, ele começa a dar alguns sinais de prontidão de que ele tá pronto pra começar a entusão alimentar. Então, por exemplo, ele começa a sentar, sustenta o tronco e a cabecinha. O reflexo de protusão de língua, que é aquele que tudo que você põe na boca, ele joga. Costa e fora. Já diminui. Então, facilita ele receber o alimento na boquinha, levar os alimentos na boca. O bebê começa a ter interesse pelo que os pais estão comendo, tá? E dentro, o que a gente não vê... Verdade, vai prestando atenção, assim, né? O sistema digestório já tá mais maduro pra começar a digerir os alimentos. As enzimas começam a ser produzidas em quantidades suficientes. Então, por isso que a gente não pode começar antes, entendeu? Dos seis meses. O bebê tá imaturo e tem o risco de infecções, por exemplo. O risco de engasgo é maior, se o bebê não senta firme, aquele bebê mole, assim, entendeu? Entendi. Olha, mamães que estão assistindo, aproveita aí a presença da Karen, que é nutricionista, da Ana Laura, mamãe, informa. Com a Ana Luísa, às vezes deixa uma questão, uma pergunta, uma dúvida que você tenha, tá? Aproveita essa oportunidade. Eu acho legal a gente falar da papinha, né? O que que deve ter, então, na papinha, quando começa essa introdução alimentar, Karen? Então, pra fazer uma papinha completa, é importante que tenha um alimento de cada grupo no pratinho do bebê. Então, uma fonte de carboidrato, uma proteína, um legume colorido, uma leguminosa, que são os grupos dos feijões, tá? Tá. E uma folha verde, tá? Algum alimento de cor verde. Aí, tudo isso, mais o azeite, depois de pronto, vai dar uma refeição bem completinha pro bebê. Ai, que legal. Ana, a Ana Luísa, comportadinha? Ela come bem? Ela arrasa nas papinhas aí? Comportadinha não é mais ou menos. É, vocês viram que ela não para quieta, porque ela é super curiosa, gente. Ela quer relar em tudo, pegar em tudo. Gente, esse cabelo, eu não aguento esse cabelo da Ana Luísa. A parte da alimentação foi algo, assim, que eu estava bastante ansiosa, mas é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a nossa ansiedade pode interferir nisso, né, doutora? Então, a gente tem que estar tranquila pra esse momento. E como eu não consegui amamentar, eu não amamentei... Você não amamentou, eu juro. Foi uma fase, assim, que eu falei, cara, agora é a hora. E de... Oi, mozinha, você quer falar também? Então, eu fazia a minha parte. De caprichar, fazer certinho. Isso. Mas tudo é um processo, né? Tudo, assim, não é de um dia pro outro que eles aprendem a comer. Faz uns 40 dias que ela tá comendo e tá indo super bem. Tá indo bem? Graças a Deus, graças a Deus. Tá se adaptando a papinha. Super, tranquilo, tranquilo. Gosta, a gente tá falando pra doutora quais são as frutinhas preferidas dela. Ai, que legal. E a gente vai, aos poucos, descobrindo algumas preferências deles, né? Certo. De questão de textura, de temperatura, do horário também, que isso é super importante. Você vai conhecendo. É. Mas ela tá indo bem, sim. O que eles gostam mais. Ai, que bom. Antes de você, então, introduzir a papinha, você dava leite... Era leite em pó, né? É, fórmula. A madeirinha, fórmula. Isso, a fórmula, é. E aí, Karen, o que dizer? Você quer falar um pouquinho disso? O ideal é o leite do peito, né? Sim, mas assim... Amamentar, mas como você vê, assim, essa questão? Mesmo que o bebê seja amamentado ou tome fórmula, o indicado é iniciar com seis meses, tá? Mesmo assim... Não tem... É. Mesmo assim... Porque tem mamãe também que intercala. A minha irmã, por exemplo, ela dá o peito e a fórmula. Sim, é a amamentação mista, né? Até antes de produzir a papinha. Isso aí. É, a amamentação sempre vai ser a principal fonte de nutrientes. Isso. Até os seis meses. E aí, quando o bebê faz seis meses, a alimentação vem para complementar. Então, os nutrientes, as calorias que o leite materno e a fórmula fornecem, já não vai suprir as necessidades do bebê. Por isso que é necessário introduzir os alimentos. Mas é importante ressaltar que, assim, na introdução alimentar, não tem essa obrigatoriedade, gente, do bebê raspar o prato, tá? Isso que eu ia falar. Introdução alimentar não é para isso. Não é assim, ai, o bebê tem que... É. Tá. O prato e o neném come tudo. Isso. A introdução alimentar é para o bebê conhecer os alimentos. Certo. E só com um aninho que aí, depois que passou por todo esse processo, que o bebê aprendeu a comer, aprendeu a mastigar, aí começa o alimento ser a principal fonte de energia e nutrientes. E o aleitamento materno e a fórmula complementam. Complementa a papinha. Isso. Isso. O Karen, e como saber se o neném, se o bebê comeu, assim, o suficiente a papinha? Então, quantidade, gente, é o bebê que sabe. Depende de cada um. Não, é, o adulto não sabe a fome que o bebê tá, entendeu? Só o bebê sabe a fome que ele tem. Então, não adianta o adulto querer ficar socando comida, socando comida, forçar, ficar com aquela colher perseguidora na cara do bebê, tá? Nada disso, gente. Verdade. É o bebê que determina a quantidade. Dá uma estragada, né? Entendi. E se o neném, sei lá, não comer a papinha, o que acontece? Não aceitar? Então, aí que muitas caem num erro, digamos assim. Aí elas tentam de tudo. Bate no liquidificador, passa na peneira, bate no mixer, faz uma gororoba pra ver se o bebê come. Come. E aí, às vezes, eles comem. Tá. E aí, a mãe não quer evoluir a textura, entendeu? E aí começam os problemas masticatórios, seletividade alimentar. Por isso que é muito importante ser muito bem feito essa fase, esse processo. A gente tem aqui a Juliana Cristina, cara, eu acho que ela deixou uma pergunta pra você. Eu tenho o costume de cortar os legumes e congelar, deixar as porções já pré-prontas, só pra cozinhar no dia. Isso tem algum prejuízo no alimento? Não, não tem. Inclusive, assim, eu falo na minha consulta que é muito prático congelar. E congelar, ele meio que para a perda de nutrientes, entendeu? Então, pode sim congelar, gente. É indicado e é praticidade pra família, né? Inclusive, eu odeio essa dica, né? É. Passei por ela. Eu falei, Karen, a nossa vida hoje em dia é correria. É loucura, né? Na sua também, você não para. Sim, eu falei, eu vou poder cozinhar de fim de semana. Como que a gente faz? Aí ela passa todas as orientações. E isso que ela falou sobre a quantidade é onde dá uma acalmada, principalmente nos nossos ânimos. Certo. Nessa questão, o que é a prioridade agora? A prioridade é o leite, né? Então, mesmo que for pouquinho... Ai, meu senhor vai fazer barulho. Que linda. Se for pouquinho, a gente tá introduzindo. Ok. Tá começando, é importante. Tudo isso faz com que a gente fique mais tranquila nessa introdução alimentar. Foi... Todas as informações dela, você fala, ufa, calma, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É. Porque é normal, acho que toda mãe passa por esse apuro, essa insegurança, né? Essa aflição. Muito boa a pergunta, viu, Juliana e Cristina? Obrigada pela participação. A Pá Mendonça aqui, Karen, tá falando assim, eu amamento o meu príncipe, ele tem seis meses, comecei a dar papinha, ele ama brócolis com frango. Que maravilha. Eu gostaria de saber se eu posso dar o Yakult. Não, pelo amor de Deus. Não. Não, o Yakult, gente, tem muito açúcar, primeiro ponto, açúcar só depois de dois anos. Ah, é verdade, é muito doce, né, o Yakult. Super doce. E também o Yakult, ele é um derivado do leite. A orientação é que dê os leites e derivados após um aninho por conta do risco de alergia ao leite, que hoje é muito comum nas crianças, né? Verdade. Com a pele e V. Isso também, ele já falou bastante, né? De lactose, alergia, ovo, leite. Tem um monte de criança nascendo com alergia. Bastante. Que coisa. Muito bom, mas parabéns aí pelo seu príncipe comer frango e brócolis, né? Maravilha. É saudável, né? Muito bom. Gente, questão de alimentação é muito delicada. Porque eu acho que é bem particular. Eu acho que tem que ter uma consulta mesmo, né? Uma consultoria sobre a introdução alimentar, né, Karen? Isso aí. Geralmente eu vou na casa da família, faço todas as orientações. A gente fica lá em torno de quase duas horas discutindo isso, só isso. E depois eu dou o material impresso e eu fico disponível pelo WhatsApp para as mamães tirarem dúvidas. Certo, as dúvidas. Ai, que legal. Isso aí, porque são muitas. São muitas. A gente tá aqui. Isso que eu queria falar da consultoria do sono, mas eu não sei se vai dar tempo. Ana, você também faz essa parte com a Karen de consultoria do sono, né? Foi quando eu passei com ela. A Ana Luísa tinha três meses, que foi na consultoria do sono que eu falei que a minha irmã fez quando grávida. Então, ela começou do zero, né? Então, toda uma questão de rotina, de pensamentos, de o que ela gostaria e o que não gostaria. Eu ainda tenho algumas dificuldades com a Ana Luísa, no sono. Ela dorme a noite inteira, assim. Ainda não. Principalmente aqui, ó. Olha o erro da mãe aqui, ó. A chupetinha. Mas ela pegou. O Dudu não pegou, acredita? É bom. Mas, ai, era um trabalho que minha irmã tem, que ela não tá ficando louca. É, não tenho certo e errado. Eu falo que maternidade... Eu também acho, sabia? Eu descobri isso agora, que eu falei assim, gente, não tenho certo e errado. Porque quem não dá chupeta, fala, ai, queria tanto que pegasse. E quem dá, fala, queria que não pegasse. Ele não fica tranquilo, não fica quieto. Ele fica agitado, fica irritadinho. É, mas pensar sobre o sono, já logo durante a gestação ou logo no início, eu acho que ajuda muito em como você vai conduzir. Porque a doutora Karen mesmo explica que nós vamos ensinar o bebê a dormir. Sim, exatamente. Então, ela tem toda uma explicação bem bacana dessa parte da consultoria. Karen, você volta pra gente falar só sobre o sono? Volto sim. Mesmo. A Ana Laura volta também. Ai, Muro, você mostrou essa princesa da Ana Luísa. Olha quem tá aqui, a Neia, a Tico Motrone, viu, Ana? Ela falou assim, Maíra, dá um beijo enorme na Ana Laura e nessa fofa da Ana Luísa, por mim, tive a honra de acompanhar o trabalho de parto e o parto dessa grande mulher. Sou fã número um. Beijos pras quatro meninas e seu menino. Obrigada, Neia. A Neia é uma querida. Ela é a enfermeira obstetra. Ela veio aqui, ela é uma fofa. Maravilhosa, maravilhosa. Ah, ela fez o seu também, né, cara? Em verdade. Sei lá, Neia, você tá famosa já, Neia. Super humanizada, especialista em parto normal. Super. Muito humana ela. Obstetra. Me auxiliou demais no pós-parto também. Uma enfermeira top, né? Sim, sim. E ela também da consultoria de amamentação, né? De aleitamento materno. Um beijo, Neia. Obrigada pela participação especial, tá? Um beijo pra todo mundo que tá aqui ligadinho. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Uma honra. Tá? Receber vocês. Cara, então, uma outra hora a gente fala sobre sono, né? Acho que essa é uma questão super importante que intriga as mamães que não sabem o que fazer. Neném fica irritado, não sabe se dorme muito, com a quantidade certa, né? Que é pra dormir, é a rotina, né? Posso fazer um convite? Claro. Que sábado eu vou estar lá na Companhia do Sono, numa loja de colchões, fazendo um workshop. Vai ser gratuito. Então, quem tiver interesse, depois me manda um direct pra fazer a inscrição. Ai, que chique. Participem sábado agora. Agora aí, ó, se você já quer ficar por dentro desse assunto, né? Companhia do Sono, ali na Esmeralda, né? Pertinho do seu consultório também, né, Karen? Que fica ali na Integrare. É Integrare, né? Na Desabertonha. Certo. Depois eu compartilho aqui o seu WhatsApp também, né? O pessoal pra ter acesso. Obrigada, tá, Karen? Foi um prazer. Vocês ficam aí pra encher a foto. Ana, obrigada. Tchau, veneca. Até daqui a pouco. Você vai ficar ali, né? Você vai ficar ali no cantinho. Então, eu pensei que vocês iam se conhecer hoje, de pertinho, pô. Meu irmão mandou mensagem. Falei, ele tá irritadinho. Eu tô suja. Já não dei banho. Aquela vida, rotina de mãe, que você sabe. Mas você tá ótima, Ana. Parabéns, viu? A Ana é dentista, além de tudo, né? Malha pra caramba. Vive pra cima e pra baixo compartilhando a rotina da Ana Luíza. Tira o chapéu. Me inspiro, viu? Meu baby vai ser assim também. Meu companheirinho, se Deus quiser. Muito bom, meninas. Tá todo mundo querendo ganhar pizza aí, né? Ó, tem que compartilhar, comentar e capricha aí no comentário, que a gente vai escolher. E a doutora Vivian, que vai me ajudar a escolher o melhor comentário, tá bom? E falando em pizza, essa é uma pizza diferenciada, né, cara? Eu tava falando pra Karen, essa pode. Até comi um pedaço ontem à noite, né, Kelly? Danilo, um beijo pra vocês. É uma pizza com uma massa exclusiva aqui em Marília. Eu descobri faz pouco tempo e tô adorando. Por isso que eu gosto sempre de compartilhar e sortear aqui pra vocês, falar das 101 sabores. Que ela não tem ovo, não tem fermento, não tem lactose. Então, é uma massa bem bacana. Ela é mais saudável, né, que as demais. Então, tá valendo uma pizza aí, tá? Olha, a Natália Mendes mandou assim, meu neném dorme muito pouco à noite. Natália, vê se vai, então, sábado, lá na Companhia do Sono. Acompanha a doutora Karen, mas em breve ela volta, tá? Pra gente falar só sobre o sono, tá bom? Isso é muito legal. E sobre o seu neném, se ele tá vacinado. A gente recebeu semana passada a Dayana, lá da Rede Imune de Vacinação. Quem assistiu, tá aqui no feed do Facebook, tá? Tá disponível, o programa fica aí. Às vezes quem não assiste ao vivo, assiste depois. Então, a gente falou sobre vacinação. Só que, gente, tem que tomar muito cuidado. Hoje, a doutora Vivian Mari vai falar um pouquinho sobre as doenças que estão voltando a aparecer. As doenças graves, a gente pode citar aí, por exemplo, a meningite, né? Que, olha, foi fatal pro netinho do Lula. Isso, assim, é muito grave, né, gente? Vamos falar disso agora? Doutora Vivian Mari, bem-vinda. Boa noite, viu? Minha médica pediatra, linda. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada a você, né? Sente-se, Vivian, fica à vontade. E que coisa, né? Algumas doenças realmente estão voltando a aparecer. A gente nunca mais tinha ouvido falar em meningite, né? E olha só, que triste a notícia, né? É. Depois de um assunto tão gostoso, né? De introdução alimentar, a gente vai falar um pouquinho agora da parte de doenças, né? Dessa parte de vacinação, que é tão importante, né, pros pequenininhos. E a gente vai falar um pouco também pros adolescentes. E é isso mesmo, mas, assim, é... Enquanto a gente faz um bloqueio, faz a vacinação, a gente tem uma comunidade, uma população toda protegida, né? A partir do momento que, por algum motivo, as mães deixam de vacinar seus filhos, as nossas crianças ficam desprotegidas, toda a comunidade, na verdade, e as doenças reaparecem. Começam a surgir de novo. Isso. Então, assim, é a mesma coisa que se você tem um grupo de pessoas que não foram vacinadas, se chegar alguma pessoa doente, né? Ela vai, provavelmente, transmitir a doença pra todas aquelas pessoas. Se você tem um grupo de pessoas que tá vacinado, que seja uma ou duas pessoas vacinadas, se vier uma doença altamente contagiosa, a maioria vai ser atingida pela doença e os que estão vacinados vão ficar protegidos. Certo. Agora, se você tem uma população, a maioria vacinada, um ou outro caso que não recebeu a vacina, eles acabam tendo uma proteção indireta, né? Então, por isso que é importante, quanto mais a população, as pessoas estão vacinadas, mais todo mundo fica protegido, né? Então, a gente tem o caso da rubéola, da polio, que estão erradicadas, do sarampo, que estava erradicado no Brasil e que... Tá voltando. Voltando. Gente, isso é grave. A meningite é grave. A meningite é uma doença, né? Muito grave. Então, tem uma letalidade muito alta. Então, pode deixar sequelas, né? Certo. Pode ser fatal, assim. Então, merece toda uma atenção, né? E é causada por uma bactéria, né? Essa bactéria tem mais de 12 tipos e 6 tipos dessa bactéria são responsáveis em causar doença no ser humano, né? Olha só. E aqui no Brasil, a gente tem o predomínio de 4 tipos de meningococo, né? Então, por isso que tem mais de um tipo de vacina, né? Ah, entendi. Olha, é verdade, é bem completa essa da meningite, né? Aí tem o grupo, o meningococo A, C, W, Y e o B. O A já tá, assim, já não teve nenhum caso há mais de 30 anos aqui no Brasil, né? Mas essa variação, ela muda de regiões. Então, a gente tem que estar protegido porque você não sabe se você vai fazer uma viagem ou se você vai pra uma região que tem, às vezes, um tipo diferente do que tá circulando aqui no Brasil, né? Então, o SUS, ele tem o calendário mais completo, comparado com outros países, o calendário do Brasil é um calendário completo e, por conta do meningococo C ser o mais prevalente aqui na nossa região, no Brasil, é o que o SUS disponibiliza no posto, né? Então, por conta disso, outros sorotipos, por exemplo, o B, ele vem, não é que tá aumentando os casos, mas ele, é como o C, a gente tá vacinando e o C tá diminuindo, tá sumindo, né? Como se a gente estivesse fazendo um bloqueio daquela doença. O meningococo B acaba prevalecendo. Então, ultimamente, a gente tá tendo muitas notícias de crianças que estão adoecendo por conta do meningococo B. Então, é o principal agora em crianças, principalmente menores de um ano. Tá aumentando. É, tá aumentando porque o C tá diminuindo e o B acaba, né? Mas, assim, isso é muito temporal. Então, agora tá o B, daqui a um tempo, pode ser o A, pode ser o Y. Então, por isso que a gente tem que tá com o calendário mais completo possível, né? Olha, a Dayana tá aqui com a gente, a Day da Rede Imune de Vacinação. A Day falou assim, perdemos o título do país livre do sarampo pela falta de imunização. Isso é extremamente triste. É. É o que você comentou também, né? Então, a gente perdeu o certificado de erradicação da vacina, né? E é uma vacina que já tava controlada. E se os pais, as famílias deixarem de vacinar as crianças, porque, assim, esse bloqueio que é indireto, que, às vezes, algumas mães pensam, ah, eu não vou vacinar o meu filho porque a maioria tá vacinada e ele não vai ficar doente, né? Sim, não é assim que tem que pensar, né? Não é assim, porque a gente já tem o grupo que não pode ser vacinado, que é quem tem, faz quimioterapia, que teve... Já tem, né? Essa... Então, se a população toda se vacina, além de fazer uma proteção individual, acaba protegendo também toda a comunidade, né? Então... Olha que legal, Natália Mendes, falando assim também. As mamães têm medo de dar vacinas nos bebês, porque muitas vezes dá reação. Mas temos que lembrar que, no momento, parece que é ruim a reação. Mas ruim mesmo é ver seu filho doente porque não levou ele pra tomar a vacina. Isso mesmo. Né, Natália? É muito bom. Natália, Natália, parabéns. Exatamente isso mesmo. A gente morre de dó, vê os nenéns chorando. A gente chora também, né? Eu vejo meus filhos. Mas assim, quando a gente vê as doenças, quando a gente vê as sequelas, né? Essas doenças que são erradicadas pelas vacinas são doenças altamente contagiosas, muito graves. Então, poliomielite, né? É muito triste, meningite, muito triste. Então, as sequelas de uma doença pode ser uma amputação, né? No caso do meningococo. Então, são sequelas muito graves e que aí sim a gente deveria ficar triste, né? Então, assim, não tem justificativa nenhuma mesmo pra essa onda de não vacinar. A gente tem que proteger nossas crianças e a gente tem que proteger também os adolescentes. Isso que eu ia falar. No caso do meningococo, da meningite. Os adolescentes transmitem pros bebês? Então, eles acabam sendo, eles portam a bactéria na nasofaringe. Então, eles, como eles estão colonizados, às vezes eles nem têm a doença. Lógico, né? Não têm a doença, mas eles transmitem. Então, eles podem contaminar a população. Principalmente os pequenininhos, lactentes menores de um ano. Mas eles também contaminam os adultos jovens e os idosos. Então, vacinar os adolescentes, tem vários estudos que mostram que é muito efetivo pra fazer um bloqueio da doença, no caso do meningococo, né? Da meningite, da meningococcemia, que são todas doenças causadas por essa bactéria e que são, né? Pode levar à morte em 24 horas, né? É uma doença de evolução muito rápida. Doutora Vivian, tem algumas imagens que dá pra gente compartilhar, né? Você, posso chamar a primeira? É, acho que a gente... A gente já falou, assim, né? Mas, pode for, sim. Então, tá. A primeira... Tá, fala do menor índice. Olha, a Natália Mendes aqui com a gente também. Eu choro junto. Quando dá febre, fico preocupada, mas temos que cuidar dos nossos filhos. Parece que é algo ruim, mas é algo necessário. E muito bom, realmente. Né, Natália? É muito importante você dar vacina. Até as grávidas, nós temos que tomar, né? Eu já tomei uma, preciso tomar da gripe agora também. É muito importante no terceiro trimestre, né? Agora teve mudança também, agora não, né? Mas, assim, recente da vacinação, quanto antes, né? Então, a partir da vigésima semana, já é comprovado que tem um benefício maior do que vacinar na vigésima sétima, né? Então, assim, tem que seguir mesmo o calendário, tem que seguir as orientações do seu pediatra, né? Ou da... Levar os filhos na rede pra fazer a vacinação mesmo, ou na clínica privada, né? Aí vai da família, do que conversou, mas, assim, o importante é manter o máximo de... A sociedade de pediatria recomenda o calendário completo mesmo, com todas as vacinas. As vacinas em dia. Muito bom. Tá na tela aí, Mouros? A primeira? Menorinho? Não, já mudou. Tá. Então, tá aí. Os principais sintomas, então, olha. A doença meningocócica, é isso? É caracterizada pelo rápido acometimento. E a progressão, né? É, isso que a gente comentou, né? É o que você falou, até 24 horas, né? É uma doença agressiva, né? Causada por a bactéria, o meningococo, e que pode, dependendo, né? Pode levar à morte mesmo. É muito rápida a evolução. Tem que reparar os sintomas, né, Vi? Sim. Dor de cabeça, náuseas, vômito, febre alta, né? A molheira de consciência, olha. A molheira protuberante, a rigidez de nuca, tá aí na sua tela. Você acompanha com a gente. E as principais sequelas? Sim, as sequelas são graves, criança, adolescente, adulto, jovem também. Então, são sequelas, né? Perda de audição. Perda de audição. Olha isso, dificuldade cognitiva, né? Distúrbios visuais. É uma bactéria muito agressiva, então... Deficiência motora, convulsões, meu Deus. E... Aí tem as fotos, né? Com as sequelas também, só pra exemplificar. Isso. Pra gente ilustrar tudo isso. Isso. E aí, é, esse daí foi mais pra gente... Mas é mais o que eu falei mesmo. E aí, trouxe a fotinho da bactéria também, né? Então, é aquilo que eu expliquei dos sorotipos, os sorogrupos. Então, tem 12 sorogrupos diferentes. Então, é uma bactéria que ela tem uma virulência, ela faz uma mutação e ela pode... Por isso que... Homem-língococo. Em outras regiões, prevalece um tipo ou outro, né? Então, ela pode variar de região pra região. Então, esses daí são os tipos que eu comentei, né? No Brasil tem os quadros, mas é mais prevalente o C, que é o que tá sendo coberto, né? No calendário de rotina. E... A Carol e o Tom tá falando assim, ó, meu bebê tem 5 meses. Ele já pode tomar vacina de meningite, que não existe na rede pública? Então, quanto ao calendário, aí vai depender muito de qual vacina que ele tá se referindo. E também, assim, a vacina, ela pode ser feita junto com as do 2, 4 e 6 meses, que é a do calendário básico, né? Da rede pública. Tá, que ele te encontra, né? Isso, mas ela é uma vacina meningo B, que eu acredito que ele esteja se referindo, né? Que não tem, né? Isso. Ela é, normalmente, ela causa, tem uma taxa maior de causar febre. Não sei se é 60%, 85%. Então, ela é uma vacina reatogênica, né? Então, é um, não fala um efeito colateral, mas assim, é comum da criança ter febre depois de receber essa vacina. Então, normalmente, a gente... Sempre tem uma reaçãozinha, né? É, a febre é a mais comum, né? Aí, normalmente, a gente faz nos outros intervalos, né? Então, ao invés de fazer tudo junto, 2, 4 e 6, faz 3, 5 e 7. Mas aí vai depender também de quando ele começou, se foi antes de 6 meses ou depois do sexto mês. Mas o mais, o ideal, né? No caso, assim, dele é levar a carteirinha, né? Com as vacinas que já fez, que ele já recebeu. Porque, assim, é muito importante a gente fazer uma vacina, né? Uma marca, uma escolher e continuar dando segmento. Então, tem alguns que acabam falando, ah, vou fazer uma parte no SUS ou fazer uma parte na rede privada. Então, isso é uma coisa que é melhor, né? Cada um em consulta, conversar certinho. Mas, assim, uma coisa que é legal de falar é sempre escolher. Manter, né? Porque os lotes são diferentes, as marcas das vacinas são diferentes. Então, se começou no SUS, faz no SUS, complementa, né? As que não tem. Mas não fica também, faz lá, faz cá. É, que não é muito legal. A Day falou, sim, pode sim, né? A partir dos dois meses já pode vacinar. Ah, sim, já pode. Contra meningite. Né? Ai, legal. A Pá Mendonça também tá falando, a vacina dos meus filhos estão em dia. Sempre, quando vem uma campanha, eu vou, não perco. Porque queremos o melhor para os nossos filhos, né? E dá a reação, sofre, mas passa, né? Isso. E protege todos, né? Toda a comunidade. Esse é o objetivo, a proteção, né? E radicar mesmo essas doenças, né? É, com certeza. E acho que as telas já foram passadas, né, Mouris? Todas. Quer deixar uma mensagem final, então? Doutora Vivi. Porque é um assunto bem complexo, bem amplo, né? E super importante também. Obrigada, doutora Carol e o Tom. Não agradecemos. Obrigada pela participação, Carol, também. Obrigada a você, Maíra. Obrigada ao pessoal também que participou. Pode, quem precisar, às vezes, de alguma orientação mais específica, né? Porque aqui fica difícil a gente orientar. Atender a todos. É, cada caso. É, cada caso é bem individual, né? É, individual. Mas é importante as pessoas terem consciência, né? É isso mais que eu queria passar a respeito de completar, né? Fazer tudo certinho. Deixar as vacinas em dias pra não correr riscos, né? Desnecessário. Muito bom. Vi, então, você volta, tá? Por favor, pra gente falar de mais assuntos aí. Porque a sua área também é bem ampla, né? A doutora Vivi, ela tá me acompanhando. Eu tô ainda gestante. Então, você também acompanha as mamães gestantes. A partir de qual mês, mais ou menos, Vivi? Bom, o ideal, a partir de 30 semanas, fazer uma consulta, pelo menos, no pré-natal, né? E aí, depois, na primeira semana, quando o bebezinho nasce, iniciar a puericultura, que é o acompanhamento mensal. Aí, cada mês de aniversário, uma consulta por mês, até completar um aninho. Certo. Aí, essas são as principais, né? Que aí a gente faz o acompanhamento, a puericultura, né? E o desenvolvimento da criança como um todo. Olha, a Natália também tá falando. A Natália tá interagindo bem aqui com a gente. Obrigada, tá, Natália? Um assunto bem legal. Ela tem um bebê de 7 meses. Ela tomou todas as vacinas certinhas no posto. O fator financeiro não é desculpa pra não tomar vacina, né? Não. As vacinas, o calendário do posto, ele é o mais completo. É o mais completo, né? Então, é assim, a bactéria que circula é a meningocê. Então, tem no posto, as crianças estão protegidas, né? Aí, o que às vezes não tem no posto, aí vale a pena complementar, né? Certo. A sociedade de pediatria recomenda. Então, é o que a gente segue, né? Mas, o calendário do posto é o mais completo, realmente. Tem... Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. O consultório da doutora Vivian fica ali na Sampaio Vidal, do lado da Imune, que também tá comigo. A Dai veio semana passada, que tem as vacinas particulares pra quem prefere, pra quem pode. Fica à vontade, né? E tem também nos casos de algumas vacinas que é só na rede particular, né? Que a gente falou. Então, eu indico aí. Mas é um do ladinho do outro. Uma referência pra vocês se localizarem, né? E a Dai também tá aqui com a gente. Um beijo pra você, Dai. Obrigada pela participação, como sempre, tá? Vi, então, obrigada. Foi ótimo. O tempo é rápido, né? É, passa rápido, é curtinho, é. Você volta. Essa semana eu passo lá no consultório. Tá, vai lá. Tá, Karen, eu também preciso pegar a minha dietinha, né? Meu cardápio novo. Verdade, a gente falou e não falamos de mim, né? Eu fugi, né? Calma, depois eu vou no consultório da Karen Chintaco, aí depois eu compartilho com vocês, a minha consulta, tá? Com a Nutri. Com a Nutri, pediátrica. Você vê quantas profissionais, né? Mulheres lindas, envolvidas aqui nesse mundo da maternidade. É muito bom. Isso é muito importante. Cuidar da saúde, das grávidas, dos bebês, quem tá nessa fase. E eu quero mandar um beijo pra Thaís Buin, tá assistindo a gente. Um beijo, tá? A Ana Cláudia Bonfim. Parabéns pelo entretenimento. Muita gente parabenizando o programa. A Mayara Sereno, gostou do vestido? Gostou, né? Da Karina Moda, chocolate doce. Tá meio difícil conseguir entrar algum aqui, mas esse deu certo. Tá bem ousado, né? Também amei, Mayara. Depois eu vou postar foto. E, gente, os comentários são demais aqui. A gente vai escolher o melhor comentário. Meninas, me ajudem aqui. Olha, tem vários, muito legais. O Eduardo Marques não jantou ainda. Quer pizza? É, tá com fome aí, Edu? A Francieli Nogueira. Eu quero muito ganhar pizza pra comemorar meu aniversário na melhor pizzaria de Marília. 101 sabores. Muito bom, Fran. Conta seu aniversário. Conta pra nós. O meu foi dia 18 agora. A Kelly da pizzaria tá assistindo a gente. Um beijo pra você, Kelly. Danilo. Que legal. Quem mais aqui? Deixa eu subindo. A Simone Ligeiro. Sim, um beijo pra você. Sempre ligadinha aí. Nossa Masterchef, né? A ganhadora do Explosão. Também tá grávida de uma princesa. A Mayara Sereno falou assim, Mayara, pra me despedir das minhas férias, necessito de uma pizza pra amanhã começar o serviço com tudo. Ai, que legal. Muito bom. A Lu Batista. Hum, amo a pizza da pizzaria 101 sabores, Marília. Oi, Mi. Você tá aí com a gente também? A Michele. A Michele está devendo uma janta, né? Com o Marquinho, com o Casa Perini. Só tô vendo, viu? Quanto nós vamos marcar essa janta aí? A Simone Santos Nogueira. Programa top, explosão total. Um beijo, Simone. Ai, que legal. A Ana Paula tá aí. Ana, um beijo. Que legal. Pra compensar as noites mal dormidas, eu mereço uma pizza. A Natália Mendes. Olha, legal esse comentário. Todo mundo riu aqui. O que vocês acham? Quem que deve ganhar a pizza, gente? Oi, Juliana Serginho. E a Natália Mendes, ela interagiu bastante, né? Tanto com a Karen, quanto com a doutora Vívia. Natália, acho que é pra você a pizza. Pode ser pra Natália? Pra compensar as noites mal dormidas? Foi bom. Todo mundo é fácil, não. Então, tá. Então, ó. Natália Mendes, é sua pizza, tá? Então, foi votação aqui unânime. Doutora Cara, doutora Vívia e a Ana Laura, elas votaram pra você a pizza. Parabéns. Você vai ser recompensado com 101 sabores, Marília. Não se preocupem. Semana que vem a gente vai fazer sorteio de novo, tá? Fiquem tranquilas. E vai ter sorteio da Thaís Buin, sim, tá? Vou postar a foto. A gente vai deixar um tempinho no Insta, pras pessoas compartilharem, seguir, sabe assim? Comentar, marcar duas amigas, pode ser? É um bolo personalizado, pra você colocar as fotos que você quer. É bem legal. Ela fez pro meu aniversário. Então, eu vou postar a foto do bolo que ela fez pro meu nível. E você vai concorrer a um bolo também feito por ela, Thaís Buin. Pode ser? Porque daí mais pessoas vêm, compartilham e participam do sorteio. Tá? Amanhã eu já posto. Pode ser, tá? Um beijo, viu? Pamendonça, um beijo pra você. Natália, é sua. Já pode entrar em contato com a Kelly e com o Danilo na 101 Sabores. Gente, eu vou me despedindo. O tempo já se esgotou. Mas que bom, né? Quando a gente não vê passar é porque o assunto tá gostoso. E eu agradeço o seu carinho, a sua audiência. A gente se vê semana que vem com mais uma Ira Convida ao vivo aqui direto do Face, YouTube. Depois fica disponível nas redes sociais e na live também, tá bom? Semana que vem tem uma matéria especial da Life. Uma transformação, dia de diva que a gente fez com a Marcela no mês de março e vai pro ar amanhã. Tá bom? Não percam. Né? Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até semana que vem. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.